O beta fechado do New World já está quase se encerrando, e o game só poderá ser jogado novamente em seu lançamento dia 31 de agosto de 2021. E para aqueles que jogaram pouco por saber que todo o processo seria perdido, ou até mesmo para você que estava esperando os feedbacks para poder comprar o seu New World, hoje eu trago para vocês algumas dicas para já irem guardando para o dia do lançamento. Opa, Matheus aqui, sejam muito bem-vindos ao The Last Gamers, e é isso aí pessoal. Antes de tudo, já deixa aquele like e comenta aí embaixo o que achar das dicas, hein? Vamos lá. Bônus de XP O New World te incentiva a dar uma pausa durante a sua jogatina. Sendo assim, quando você passa um determinado tempo sem entrar com o seu personagem, ao retornar ao game, ele volta com esse bônus de experiência. A dica é a seguinte. Quando sair, tente concluir uma boa parte das suas quests de facção, mas só as entregue quando voltar ao game. Algumas missões irão te dar o dobro de XP, fazendo com que você suba de level muito rápido, alcançando seus níveis do beta o mais rápido possível. Acumulador de Azote Durante o beta fechado do New World, as pessoas quase entenderam que os jogadores do DayZ tem que passar toda a jogatina. Andar, e andar, e andar. Algumas quests até fazem questão de te sacanear, e mandam você andar mais de 10km para entregar a uma simples carta. Os Azotes tem um limite máximo de 1000 pontos. Se passar, você simplesmente perde. Então, use os seus Azotes para viagens rápidas, não tenha medo de gastá-los. Concluindo as missões e as quests diárias, você recupera elas rapidamente. Dominando o mercado Você está duro, mas quer juntar uma grana para comprar uma casa, por exemplo. Nada que você coloca à venda sai. Bom, eu posso te ajudar. Primeiramente, você deve procurar vender itens que as pessoas realmente precisam. Itens básicos. Quantidade e preço baixo saem mais rápidos do que uma armadura full gemada. Lembrando que o gamer vai ser resetado, então muita gente não quer perder tempo fabricando flechas ou porções. Querem simplesmente avançar o mais rápido possível para os níveis anteriores deles. Alguns itens fáceis de vender Ferramentas Uma ferramenta bem feita, com os atributos certos, chama a atenção de qualquer um. Você só precisa forjar algum deles e colocar na venda. Daqui a pouco aparecem as notificações de vendidos para você. Flechas de ferro Lembrando, você consegue lucrar mais na quantidade, então não se preocupe com os preços baixos dela. Poções Se você se especializar em poções, seu personagem está feito. Toda APT precisa sair às pressas para uma dungeon e para no mercado para comprar uma cura rápida. No mínimo, nessa brincadeira, você consegue quase 1k. Bom, eu estou falando isso para vocês porque eu já consegui fazer, então se até eu conseguir, você também consegue. Além de vender itens pelo mercado, experimente atrair as pessoas pelo global. Quem sabe você não ganha um cliente fiel. Recursos Às vezes, pequenos detalhes passam despercebidos. Você perde um bom tempo procurando aquele recurso específico para algum craft. Para poder ver em qual local nasce tal planta ou onde ficam alguns dos recursos mais importantes, vá no mapa Locais e recursos Lá, poderá ver todas as áreas, biomas e seus respectivos spawns. Ou seja, você poderá ver em qual região tem o item que você procura. O New World tem muitas coisas para nos proporcionar. E isso não é nem a ponta do iceberg. O game nos traz muitas possibilidades e desafios bem interessantes. Se você gostou, eu peço que comente aí embaixo o que achou das dicas. E se esse primeiro vídeo se sair bem, eu trago mais novidades desse jogo para vocês. Bom, eu sou o Matheus e vou ficando por aqui. É isso aí pessoal. Valeu, falou, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.